Oi amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje... Ai, faltou terminar de falar, né? Eu sou a Dey, esse aqui é o Blog by Dey. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. O vídeo de hoje é um aviso pra vocês. Nós temos feriado do dia dos professores. Mas todo mundo merece um descanso lindo, perfeito, maravilhoso. E eu vou dar um pulinho na casa da família do Xoxi. Então, eu não vou botar vídeo de receita pra vocês esses próximos dias, não. Hoje eu vim fazer aviso sobre o bingo e avisar, então, desses dias que eu não vou estar aqui em casa. Então, respostas, comentários, né? Vídeos novos eu deixo pra postar assim que eu retornar. Eu volto segunda-feira, então tá tranquila, bem rapidinho mesmo. Mas é bom avisar porque vídeos todos os dias a gente fica acostumado. Eu sei que quando eu sumo, vocês perguntam. Então, fica aqui pra quem gosta do meu trabalho. Bom, vamos então falar sobre o bingo. Nós vamos ter bingo para os membros do meu clube de canal no dia 17 de outubro. Eu tô colando ali o dia 17 de outubro às 20 horas. Vai ser comemorativo, porque a gente tá chegando aí o Halloween. Vocês sabem que eu amo Halloween de paixão. Então, a gente vai comemorar no fim de semana. Vou pedir pra minha sister linda, maravilhosa, me ajudar. E eu vou explicar pra vocês porque é o nosso segundo bingo com os membros do clube de canal. Então, pra não ficar assim, ai, você não avisou que ia ter bingo. Estamos aqui avisando que vai ter bingo. Você que é membrinho, que quer participar, você precisa estar na live, porque senão eu não vou saber que você bateu o bingo. Você vai lá na nossa aba comunidade, vai ler o post sobre o bingo que eu deixei pra vocês gigante, rosa, laranja, todo coloridão. Leia as regras, leia as informações e coloca o comentário pra que eu coloque uma cartelinha pra você. Eu já meio que tô separando as cartelas, tipo assim, ó, eu pego a relação dos membros que o YouTube me passa. Vocês sabem que membros é gerenciado pelo próprio YouTube. Então, eu vou lá no YouTube e falo assim, ó, me dá aí a relação dos nomes. E ele me passa, eu pego essa planilha e eu vou colocando lá as pessoas com as cartelas que eu tenho disponíveis. Tudo bem, a minha irmã fica pra participar junto porque botar essa menina que eu fiz alguma coisa. Mentira, é porque eu gosto muito, eu mato saudade, consigo ver ela. E é tudo online, tá bom? Dei, eu posso pegar minha cartela e imprimir quando você colocar? Pode. Dei, eu posso pegar minha cartela e copiar num papel e não imprimir? Pode. Dei, eu posso não usar papel nenhum? Eu posso decorar os nomes e fazer aquela coisa toda que eu gosto de fazer pra dar sorte? Pode. A cartela é sua, os números são seus. O nosso último bingo teve um monte de gente que bateu ao mesmo tempo porque teve um atrasozinho aí. Teve pé frio, teve pé quente. Foi super legal. Demora um pouco a live, então já reserve o dia se você quer participar. Não é obrigatório. Tem gente que não gosta de bingo, tem gente que acha chato, tem gente que não pode estar junto. Não tem problema. Aí é pra quem gosta de bingo. Então, estamos avisados, estamos com um aviso na aba Comunidade Gigantesco. Esses avisos, eles são visíveis apenas pros membros do meu clube de canal. E esse é o momento que eu explico pra quem chega aqui de paraquedas e não sabe do que eu tô falando. Existem pessoas que gostam do meu trabalho, que entendem que viver de artesanato é difícil, é estacional, né? É tudo muito complicado. Então, eles apoiam o meu trabalho aqui no YouTube gravando esses vídeos pra vocês. Custa R$7,99 e está disponível num botãozinho aqui embaixo do vídeo. Você não vai ganhar nada por isso, porque apoiar o meu trabalho significa que você vai dar R$7,99 e vai embora pra sua casa. Você não vai me pedir receita, não vai me pedir nada. Você não vai ganhar absolutamente nada. Só que eu, às vezes, gosto de estar um pouco mais próximas de vocês em retribuição. Deixando isso muito bem claro pra que ninguém faça parte dos meus membros pra ganhar coisas. O intuito não é esse. O intuito é apoiar trabalho de criadores de conteúdo. Deu pra entender? É por isso que eu quero agradecer aqui os mais de... Ai, eu não sei o número exato. Mas todas as pessoas que fazem parte do meu clube de canal. As pessoas que estão aqui há mais de um ano, vamos para dois anos. Eu tenho membros que são membros que são família. Vocês não estão só apoiando o meu trabalho. Vocês estão presentes aqui. A gente sabe que quem trabalha com conteúdo na internet é difícil, não é fácil. E esse apoio de vocês significa muito... Sério, gente, é muito, muito, muito bacana mesmo. É muito importante. Então, boa sorte pra todo mundo. Todas as cartelas vão ficar disponíveis pra que todo mundo possa ver. Desse jeito, quando alguém falar assim... E eu bati, você pode na sua casa abrir e ver se essa pessoa tá falando a verdade mesmo. Os meus sorteios, os meus bingos, os meus... Tudo que eu faço com vocês é caráter. Não tem carta marcada. Não tem mentira. Não tem... Como que eu posso falar? É... Sabe assim, fazer pra que tal pessoa ganhe. Não tem nada disso. Tanto que as pessoas que ganharam os bingos lá atrás... Tem foto, eu posto no Instagram. Eu posto aqui pra vocês. E eu fico muito feliz, porque se você precisar de comprovação, tem tudo como fazer de forma transparente. Tá bom? Pra quem chegou agora e não conhece os bingos anteriores. Mas é super legal, é super divertido. Eu fico super empolgada, porque eu adoro. No último, eu fui pro correio com um monte de caixa, porque deu uma cagada. Um monte de gente bateu. Falei, ah, tudo bem. A gente dá um jeito. Tá bom? Então, reserva aí, ó. Dia 17 de outubro, às 20 horas. Vamos ser pontuais. Eu não vou atrasar, porque a gente precisa parar com esse hábito de brasileiro de atrasar. E você pega a sua cartelinha na aba Comunidade. Qualquer dúvida, você pode ver lá na aba Comunidade. Tem um desenho gigantesco de bingo. Vai nos comentários. E espera que quando estiver chegando mais próximo da data, eu libero as cartelas. Mas, desse ano, diferente do ano passado, ano passado nada, do último bingo, que não foi ano passado, mas diferente do nosso último bingo, não haverá desculpa pros atrasados. Quem chegar depois do dia lá, que tem um prazo pra você entrar, não vai poder entrar em respeito ao pessoal que tá participando ao meu trabalho, porque dá muito trabalho produzir essas cartelinhas e fazer o arquivo e colocar bonitinho pra vocês. Então, por favor, fique atento às datas, fique atento aos prazos. Ah, mas eu não sabia, gente. Infelizmente, eu tô fazendo de todas as formas possíveis. A minha forma de me comunicar com vocês é pela aba Comunidade. Eu vou tentar providenciar a cartela pra todo mundo, independente se você pedir ou não. Então, fica de olho na aba Comunidade pra não perder a sua cartelinha, porque você não pode brincar com uma cartela que não é sua. Porque se você falar, bati, eu vou estar com as cartelas todas na mão, todas as cartelas tem o número, né? Tipo assim, o meu número... Quando o YouTube me manda o número de vocês, de seguidor, eu tenho o número. Então, vamos supor, fulana. Fulana é o número 01 no meu clube de canal, então ela vai ganhar a cartela 01 e assim por diante, entendeu? E aí eu tenho como conferir, e isso eu deixo transparente e aberto pra todo mundo que quiser conferir também, me ajudar, inclusive, a falar, Dei, ela realmente bateu. Não, Dei, tá faltando um número aqui. Então é bem legal, é muito bom, é uma coisa simples que a gente faz. Eu adoro bingo, então é super bacana. Mais uma vez eu agradeço a vocês e agradeço também a Círculo, que é quem fornece os fios pra gente brincar de bingo aqui no canal, tá bom? Então é isso, aviso o dado. Desculpem que hoje não tem vídeo. Tá quente. Tô tirando aí uns dias pra passar com a família e tricotando bastante, mas a gente volta com a programação normal muito em breve, tá bom? Um beijo, tenha um ótimo dia, tarde, noite. Curta esse vídeo, não vai embora sem curtir não, que é importante. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!